Olá, bom dia, estamos começando mais um Metanoia na TV com 16 anos de veiculação ininterrupta na televisão baiana abordando organizações e pessoas que se destacam em educação, saúde e gestão, empreendedorismo, responsabilidade social e associativismo. Após os nossos parceiros, os 95 anos da princesa Edila Gordiano. O Metanoia volta logo, logo, aguarde. Os 95 anos da princesa Edila Gordiano. A aniversariante Edila Gordiano recebeu dos familiares e amigos uma festiva homenagem pela passagem dos seus 95 anos. Foi uma noite abençoada, com muita alegria, comida e bebida farta e música da melhor qualidade. A lucidez de Dona Lelinha, como tão bem a chamada, pelos seus mais próximos, deixou a todos felizes pela rara oportunidade. E o Metanoia participou ativamente dos 95 anos da princesa Edila Gordiano. Lelinha foi um exemplo de menina, de mulher, de esposa, de avó e que, na verdade, significa para todos nós um exemplo a ser seguida por muitas daquelas que têm a honra de ter o nome de mulher excepcional. Que Deus ilumine Dona Lelinha Edila por muito mais tempo, porque ela é merecedora de estar sempre entre nós, que nos traz alegria, nos traz segurança, nos traz felicidade. Então, que Deus sempre ilumine. Mamãe é uma pessoa maravilhosa, calma, tranquila e que nós todos amamos e todo mundo também ama a ela. Ela é uma pessoa tranquila, que paz, faça para a gente esse amor, essa tranquilidade, essa vida. Eu só tenho a agradecer a Deus por esses 95 anos de minha mãe. Obrigada, Senhor. Que Papai do Céu possa proteger minha avó, que ele dê mais saúde, tranquilidade e que seus filhos, netos, bisnetos e tataranetas estarão sempre do seu lado. Feliz aniversário, Vola Lelinha. Tia, eu quero desejar à senhora muitas felicidades e quero lhe dar os parabéns hoje pelo seu aniversário, pela sua festa brilhante, pelas pessoas que foram convidadas, que foi realmente uma festa de elite, uma festa de arromba. Eu quero desejar à senhora muitos anos de vida, muita saúde e dizer à senhora que continue seguindo os seus exemplos. O orgulho é muito grande de fazer parte dessa família, que é uma família que eu só tenho coisas boas e alegrias. E é muito emocionante estar aqui nesse momento, sair de Salvador para participar de uma festa tão linda, junto desse pessoal que eu amo demais. Parabéns a toda a família, principalmente a Lelinha, que Deus dê muitos anos de vida mais a ela. Muitas felicidades para o adversariante, é uma pessoa muito querida, muito querida. Ter muitos anos, muitos anos em dobro. Eu vou repetir o que eu coloquei no cartão para ela, que fazer 95 anos é para poucos. E chegar como ela está chegando, com a vitalidade dessa, é raríssimo, né? Então, assim, só desejo tudo de bom, felicidade, muita saúde e vida longa, mais ainda. A, que, com Lelinha, Lelinha, Lelinha... A princesa Édila Gordiano recebeu as merecidas homenagens nos seus 95 anos. Após os nossos parceiros, as mensagens complementares deste nosso programa. Aguarde um pouquinho só. Metanoia na TV é aqui. Apresentação Renato Ramos. São histórias de sucesso de organizações e pessoas que se destacam na Bahia. O Metanoia na TV está cada vez melhor, graças a você. Os espaços parceiros do Metanoia estão à disposição dos interessados que queiram expor produtos ou serviços, assim como mensagens e depoimentos. Utilize os nossos contatos. Telefone 999730136. E-mail metanoianatv.com. Nosso site, metanoianatv.com.br Os assuntos abordados neste programa poderão ser revistos em qualquer parte do mundo, através do YouTube. E o Metanoia fica hoje por aqui. A propósito, o meu nome é Renato, Renato Ramos, do Metanoia. Coloco-me desde já à sua disposição. Mas lembre-se, se beber, não dirija. E se dirigir, não beba. Obrigado pela sua companhia e até lá. O Metanoia